Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje nós vamos estudar um assunto que já me pediram aqui no canal para a gente estudar, que é sobre TV digital. Então nós vamos ver as diferenças entre a TV analógica, que existia até alguns anos atrás, claro que ela foi extinta, hoje em dia as TVs já são digitais, e a TV digital, que é a TV que tem hoje. Então a gente vai ver a diferença entre a TV antiga, o sistema de transmissão antigo, e o sistema de transmissão de hoje, que é a TV digital. Então pessoal, antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ative as notificações para que você seja informado sempre que a gente coloca um vídeo novo ou sobre as nossas lives que realizamos todas as sextas-feiras às 19 horas, aqui no canal, na nossa sala de aula. Também pessoal, quando nós vamos falar de TV digital, Para a TV digital, nós temos televisores LCD, televisor LED, televisor de plasma, televisor smart, etc. Então nós deixamos aqui na descrição do vídeo, um link para você adquirir 6 cursos de televisor LCD, televisor LED, placa TECOM, televisor de plasma, televisor smart, por apenas R$ 250,00, uma média mais ou menos R$ 40,00 por curso, para você estudar e se aperfeiçoar nesses tipos de aparelhos, aparelhos mais modernos, televisores LCD, LED, plasma e smart. Então agora nós vamos falar a respeito da TV digital. Para isso, eu fiz uma pequena comparação aqui, quais são as diferenças entre a TV analógica e digital. A TV analógica, o sinal é mais ou menos assim, mais ou menos tem essa forma, tá? Então aqui o sinal, é um sinal analógico, é um sinal analógico, é um sinal que varia a tensão o tempo todo entre infinitos valores diferentes. Que o televisor analógico vai trabalhar com esse sinal. Então nós temos aqui, essa parte aqui que parece uma escadinha, claro que não é perfeitinho assim, eu só coloquei aqui para facilitar a explicação. Essa parte tipo escadinha é o sinal de vídeo, no vídeo está a imagem e a cor juntos. Aqui nós temos o pulso de apagamento aqui em cima, esse quadradinho aqui são os pulsos de sincronismo e essa arranhurinha aqui, essa coisinha pintada de preto, é o sinal de sincronismo de croma, também chamado de burst. O sinal que vai sincronizar a croma. O sinal digital, na verdade, só tem dois valores de tensão. O valor zero, que é o nível baixo, e um valor positivo, que é o nível alto. No caso da TV digital, em torno de 1 volt. Então o sinal da TV digital é isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui, ele é distribuído em conjuntos de 8 bits. Cada bit é um nível desse, ou nível alto, ou nível baixo, é um bit. Então nós temos, se você juntar 8 bits, você forma 1 byte. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui tem 1 byte. Então o sinal digital é distribuído em bytes, em conjuntos de 8 bits de cada vez. O sinal de vídeo analógico é medido em frequência. Aliás, ele usa como medida a frequência. Então no caso, o sinal de vídeo, composto de vídeo, ele vai de 0 a 4 MHz, onde você tem a imagem e as cores. A imagem preta e branca é a luminância e as cores. O vermelho e o azul. O verde é criado no televisor. 200 kHz é usado para o som. A largura do canal de TV é aproximadamente 6 MHz. Dentro desses 6 MHz, nós temos a imagem e a cor e o som também. O sinal digital da TV digital não é medida pela sua frequência. É medido pelo seu tamanho de arquivo. Então cada transmissão digital é medida pelo tamanho do arquivo. Esse tamanho é medido em megabytes ou gigabytes. Por exemplo, quando você pega um arquivo de vídeo digital, ele é medido em megabytes ou gigabytes, dependendo do tamanho. Por exemplo, quando você compra um curso da Burgos Eletrônica, você vai fazer o download dele no seu computador. O download dele tem um determinado tamanho, tem uma determinada quantidade de megabytes ou gigabytes. Então esse é o tamanho daquela transmissão, daquela informação que está contida naquele sinal. Então o sinal digital, a TV digital, não é medida em frequência. É medida em megabytes ou gigabytes ou terabytes. Maior ainda, dependendo do tamanho do sinal. Tá ok? Resolução. A resolução da TV analógica era medida pela quantidade de linhas que formava a imagem. Então o padrão M, que era o padrão usado aqui no Brasil, era um padrão de 525 linhas. É claro que nem todas eram utilizadas, mas era um padrão de 525 linhas. E a TV analógica produzia 30 quadros por segundo. E a resolução normalmente 4 por 3. A relação entre a largura e a altura da tela, 4 por 3. A resolução da TV digital. A resolução da TV digital, nós temos aqui várias resoluções. Tem a resolução standard, que é esse de TV, também chamado de 480i, que é 640 a 480. Aqui é uma definição básica, não é alta definição. Pessoal, não confunda o sinal digital com alta definição. A alta definição é uma imagem que tem uma grande quantidade de pixels, uma grande quantidade de visões, e aí você consegue ver a imagem mais nítida, de melhor qualidade. Standard é uma resolução básica, que dá para você ver a imagem, só que não perfeita, com algum pouco de deficiência. Então, a resolução standard, 640 por 480. SDTV. Alta definição, 1.280 por 720, HDTV, 720i. A Full HD, 1.920 colunas, 1.080 linhas, também chamada de 1.080i. E a 4K, 3.840 por 2.160 linhas, 3.840 colunas, a imagem dividida, 2.160 linhas, 2.160i. Agora, detalhe, pessoal, nem todas as transmissões são em 4K, apenas algumas transmissões são feitas nessa resolução, 4K. Então, percebam que as transmissões na TV digital são feitas em resoluções diferentes, de acordo com o canal, dependendo do programa que está sendo transmitido. Claro que tem outras resoluções intermediárias, mas essas são as mais conhecidas. HD, a Full HD e a 4K. Sistema de cor. O sistema de cor da TV analógica, PAL, NTSC ou SECAM. O PAL e o NTSC são os sistemas mais utilizados pelo mundo. O SECAM é utilizado em alguns países, por exemplo, na França e no leste europeu. Porém, a TV digital, o sinal de croma, ele já é compatível com todos os sistemas. Por isso que eles não indicam aqui qual é o sistema de cor da TV digital, porque ele é compatível com todos os sistemas. Muito bem, quer dizer que ele vai funcionar em qualquer televisor que possa reproduzir o sinal digital. Obviamente, você pode usar o sinal digital em uma TV analógica, porém, você tem que converter o sinal digital em um sinal analógico. Muito bem, transmissão. A transmissão da TV analógica era feita na banda de VHF, Very High Frequency, frequência muito alta, 2 ao 13, ficava do canal 2 ao 13, que é de 54 a 216 MHz, e a UHF, do 14 ao 69, era 83, mas do canal 70 a 83, é utilizado para outras finalidades que não a televisão. Mas para a televisão, o 14 ao 69 é a menos o 37. O 37 é usado em astronomia. Então, do 14 ao 69, menos o 37. A transmissão da TV digital é feita só em UHF. 14 ao 69, 470 a 806 MHz. Então, quer dizer o seguinte, para você receber os canais digitais, você precisa de uma antena de UHF. Não mais antena de VHF, somente uma antena de UHF. A faixa de frequências. Bom, eu coloquei aqui as emissoras mais populares, aqui, com as suas numerações, na cidade de São Paulo, que é a cidade que eu vivo. Mas isso muda de uma cidade para outra, mesmo no interior de São Paulo, ou em outros estados, isso muda. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Se você é de outra cidade, de outro estado, não fiquem bravos comigo, porque muda. Eu coloquei aqui as de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, a cultura, que é o canal 2 aqui em São Paulo, a frequência dela vai de 54 a 60 MHz. O SBT, que é o canal 4, vai de 67 a 72. A Globo é o 5, 76 a 82. Tanto a cultura, o SBT e a Globo, do canal 2 ao 5, estão na faixa de VHF baixa, canais baixos de VHF. A Record vai de 174 a 180, é o canal 7. A RedeTV é o canal 9, de 186 a 192. A Gazeta é o canal 11, vai de 198 a 204 MHz. E a Bandeirantes é o canal 13, vai de 210 a 216. A Record, RedeTV, Gazeta e Band, do 7 ao 13, formam os canais de VHF da banda alta, VHF alto. Muito bem. O que são essas frequências aqui? Por exemplo, o canal 2 é de 54 a 60 MHz. Isso aqui se chama portadora. Esse é o sinal que vai carregar esse daqui de cima, da emissora até o seu televisor. Então, esses sinais aqui são portadoras. São sinais de radiofrequência portadora. TV digital. A cultura não é mais o canal 2, é 2.1. Canal 2.1. Isso apenas em questão de numeração convencional. 2.1. A banda de... A faixa de UHF que o canal 2 está, na verdade, ele está no canal 24 de UHF, cuja frequência é 533.143. Aproximadamente 533 MHz. Tá? O SBT é o canal 4.1. Ele está no canal 28 do UHF. Pessoal, não confundam 4.1 com 28. O 4.1 é o número que você tem que digitar no controle remoto para entrar o SBT. O 28 é a posição da banda de UHF que ele está. Lembra que os canais de UHF são do 14 aos 69 para a televisão. Então o SBT está na posição 28 que é 557.143 MHz. A Globo 5.1 497.143 A Record 7.1 A posição 20 509.143 A RedeTV Canal 9.1 A posição 29 de UHF 563.143 A Gazeta 11.1 no controle remoto A posição da banda 17 491.143 A bande Bandeirantes 13.1 A posição 23 da banda 527.143 Isso aqui nós estamos falando de TVs abertas nos receptores normais. No caso das TVs a cabo as TVs pagas pode mudar isso aí. Pode mudar o número do canal inclusive. Nós estamos falando nos canais normais que você usa o receptor normal. Então observem que cada canal de digital cada TV digital ou cada canal na TV digital ele fica bem no meio da banda por exemplo a cultura a banda do 24 ela vai de 1530 536 536 MHz 530 536 E normalmente a emissora digital como são como são sinais digitais eles são modulados na frequência quase que central daquela banda que o canal tem. Então fica bem no meio pra quê? Porque como tem as bandas laterais durante a modulação então as bandas laterais pra que não interfiram nos outros canais então eles colocam bem no meio lembre-se que isso aqui é a portadora esse sinal é analógico porque ele é usado pra carregar esse aqui tá pessoal? Não confunda o sinal digital da TV digital não é medido em Megahertz é medido em Gigabytes Megabytes ou Terabytes isso aqui é a portadora é o sinal que vai transmitir o canal que vai carregar o sinal da emissora até a sua TV tá? Agora em termos de recepção em termos de recepção muito bem em termos de recepção vamos supor que você tem uma TV analógica uma TV de tubo na TV de tubo você precisa ter um receptor de TV digital esse receptor vai ligado numa antena de UHF a antena vai captar essas frequências aqui vai selecionar uma delas o canal que você vai assistir você vai sintonizar no receptor daí o receptor vai demodular vai jogar fora o sinal de radiofrequência e vai ficar com esse e também esse sinal ele tem dois caminhos ele tem uma saída direta pelo circuito HDMI que ele vai sair pelo conector HDMI e ele tem também um caminho que vai pro vídeo composto ele vai ser transformado nesse aqui de novo e também o vídeo componentes o vídeo composto e o vídeo componentes que são sinais analógicos então o que acontece esse sinal digital ele pode sair direto do conversor pelo HDMI e ele sai também pelos terminais de áudio e vídeo no áudio e vídeo composto e o áudio e vídeo componentes se o seu televisor for analógico de tubo obviamente você vai usar a saída áudio e vídeo composto ou áudio e vídeo componentes caso a TV tenha essa opção e aí como nessas saídas você vai ter o sinal normal analógico a TV analógica funciona perfeitamente agora se a sua TV for digital se a sua TV for digital for uma LCD LED plasma smart depende da idade dela se ela for produzida vamos dizer assim uns 3, 4 anos atrás no máximo ou seja a sua TV é nova então ela não precisa de nenhum receptor digital porque ela já pode receber esse sinal aqui e lá dentro ela já vai trabalhar com esse sinal aqui ela já pode receber no conversor dela ela já pode receber essa frequência o sintonizador varicap dela já vai demodular e já vai obter o sinal de vídeo digital o sinal de vídeo digital vai ser processado direto pelos circuitos digitais não precisa nada de receptor extraordinário você só conecta a antena de UHF na entrada da sua TV ela vai receber esses sinais aqui na faixa de centenas de megahertz na faixa de UHF vai sintonizar o canal vai demodular e já vai obter o sinal digital para a televisão trabalhar se a sua televisão digital for mais antiga se a sua televisão LCD ou LED por exemplo ela for mais velha se ela não tiver um sintonizador digital então você tem que ligar a antena de UHF num conversor e aí você pode usar duas opções de saída do conversor você pode usar a saída HDMI conectar direto na TV se ela tiver essa entrada porque aí você já obtém uma imagem de alta qualidade imagem de som de alta qualidade se a sua TV não tiver entrada HDMI você usa a entrada de vídeo composto ou vídeo componentes porque aí o sinal digital é transformado em analógico dentro do conversor vai sair pelo áudio e vídeo composto ou vídeo componentes vai entrar na TV na sua TV LCD ou LED pelo vídeo composto vídeo componentes lá dentro e vai ser convertido de novo em digital beleza pessoal então tá aí a diferença entre a TV analógica o sinal é esse e a TV digital o sinal é esse a TV analógica é medida em hertz ou megahertz e a TV digital a programação transmitida o streaming que é transmitido que ela vai receber é medido em megabytes gigabytes ou terabytes depende do tamanho da transmissão e depende da resolução da transmissão daquela transmissão é claro que as emissoras hoje em dia praticamente transmitem todas as resoluções menos o 4K que algumas transmitem determinados eventos mas as outras resoluções ela transmite toda cabe você lá no seu televisor no menu você selecionar qual é a melhor resolução a resolução que você vai assistir que seja obviamente compatível com a tela do seu TV beleza pessoal então espero que tenha que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas que vocês tinham em relação ao sinal digital é o HF normal tá pessoal cada canal ocupa uma faixa do HF o número varia o número que vai ter que você vai ter que sintonizar no controle remoto varia de acordo com a cidade e o estado da mesma forma que era o canal os canais analógicos então pessoal se você gostou do vídeo dá um like se inscreva no canal aproveite nossa super promoção aí na descrição do vídeo cursos por apenas 250 reais cursos de TV LCD LED plasma placa TECOM e TV Smart tá pessoal então vejo vocês aqui no próximo vídeo por enquanto meu muito obrigado e até a próxima e até a próxima